E aí sertanejados, já chega metendo like no vídeo que a sua curtida é muito importante e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E olha que momento bacana do Gustavo Lima com o pai, seu Alcino Lima, em uma resenha daquelas em cima do palco. Ele é muito querido pelos fãs, confira aí. E os mosquitos aqui no Paracatum parecem um morceio, de tão grande que eles eram. Parece um drone voando assim, você lembra? É cada chupão que ele é meio de sangue da gente, né cara? Porque mata até o mosquito da Dengue. O que é maldeiro, né? Vou perguntar. E quando nós éramos meninos, o pai falava, menino, você não vai aprender a pintar, não. Se vocês pintarem, vai cortar tudo, vocês vão pôr. Todo mundo em casa, eu digo pinto. E o pai divide pinto por nós. Uma salva de palmos. Alcino, arroba, vindo a brota. Esses seus cabelos é minha paixão. De paço que tiro, não pare de uma moeda. Você é meu lado, é uma beleza. E nós dois chamamos a reagência.